Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a pensar, que eu vou realizar Deus é querido, bem-vindo o meu parceiro, que eu sou o que me dá amor Eu sei o que me morreu, eu sei o que me amou Eu sei o que me morreu, eu sei o que me morreu Eu sei o que me morreu, eu sei o que me morreu Eu sei o que me morreu, eu sei o que me morreu Eu sei o que me morreu, eu sei o que me morreu Eu sei o que me morreu, eu sei o que me morreu Eu sei o que me morreu, eu sei o que me morreu Eu sei o que me morreu, eu sei o que me morreu Eu sei o que me morreu, eu sei o que me morreu Eu sei o que me morreu, eu sei o que me morreu Eu sei o que me morreu, eu sei o que me morreu Eu sei o que me morreu, eu sei o que me morreu Eu sei o que me morreu, eu sei o que me morreu Eu sei o que me morreu, eu sei o que me morreu E se o homem me quer dizer Se muito tempo não chegamos a terminar Se é possível que eu me pede de esperar Toda a eternidade Eu sou de mim, quando eu me pesava Para a hora de pensar Porque eu vou me disparar Eu te quero, eu te quero matar Eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu te quero, eu te quero, eu te quero Eu te quero, eu te quero